Como que foi o seu despertar pro lado de fotografia aqui? Cara, eu até frustro algumas pessoas quando eu falo, mas eu gosto muito mais de automobilismo do que de fotografia. A minha primeira paixão é o automobilismo. Eu acho que isso tem no DNA. E por que eu tenho tanta convicção de que tem no DNA? Porque o meu pai foi piloto, não profissional, mas um piloto amador, era preparador de motor, mecânico. Então aí você fala, não, veio daí. Mas, ao mesmo tempo, eu nunca falei, nunca assisti uma corrida com meu pai. Na vida. Ele faleceu quando eu tinha 11 anos. Então assim, o que eu lembro dele antes era coisa de pai e filho comum, sem nenhuma ligação ao automobilismo. E na minha família não existia ninguém. Eu não lembro de estar assistindo. Eu lembro uma vez ou outra de assistir Fórmula 1 com meu avô materno. Mas só. Eu não lembro de assistir corrida em casa e nada. Então eu acho que realmente está no DNA isso. Então eu comecei a fazer websites. Eu era desenvolvedor web na época, que nem existia isso praticamente. E eu fiz o primeiro site para o Alceu Feldman. Tá. E então eu comecei a ir nas corridas com a justificativa que era para criar conteúdo para o website. Mas era para estar envolvido. Eu queria estar sentindo o cheiro da gasolina, ouvindo o barulho de perto. E daí eu comecei a fazer algumas fotos também com o intuito de... A desculpa de que eu estaria alimentando as fotos para o site. Mas na verdade a ideia era só estar envolvido. E daí eu comecei a trabalhar. Fiz o site do Rec Junior. Era um piloto da Light na época. E fiz o site do Matheus Greipel. Que foi campeão da Stock Light. Nessa época ele estava na Stock. E nisso... Correu comigo de Stock. O Matheus Greipel. Dá na Bassani. Muita gente boa. Ah, correu na mesma equipe? É. Inclusive se estivesse aqui no programa, um abração, Matheus. Com certeza vai estar. E o Guido Júnior. Você lembra do irmão dele? O Guido Júnior sensacional. Era maior, grandão forte. É isso que eu ia falar. Era de Júnior pequenininho e não tinha nada. O cara, família incrível. E ali tinha o assessor de imprensa, o João Otávio Ness. Não sei se você lembra de um cara bem grande. O João Otávio Ness, o site CronoSpeed dessa época. Mais ou menos. É, o site era bem grande na época. Mas basicamente, o meu início, o início de carreira, eu devo ao João. Porque daí ele falou, Zé, começa a fazer umas fotos e se manda pra gente colocar no release. Ali eu não parei mais de fotografar. E em 2007, que eu me considero profissional desde 2007, foi quando ele, no final de 2006, falou, ó, você quer fazer todas as etapas do brasileiro de rali comigo e Copa Peugeot? Eu banco suas despesas. Não te dou dinheiro, você vai se virar aí. Você vem fazer comigo. E foi quando eu saí de Campo Morão, que eu sou natural do interior do Paraná. Fui pra Curitiba. Então eu me considero profissional desde 2007, porque a partir dali eu parei de trabalhar com sites e comecei a trabalhar com fotografia. E daí não parei mais. Mas no começo você não usava... A gente vai mostrar daqui a pouco. As crianças pequenininhas aqui? Não, vixe, era... Era pra ver São Jorge na rua. Eu diria, sinceramente, que era as câmeras da época... Começou com a xereta. Eram piores que as... Máquina xereta. Não, com certeza a qualidade era pior que a do celular de hoje. Era aquela do seu Madruga. Você colocou aquela... Tiago, Tiago. Polaroid. Polaroid, é. Ela saiu toda a hora. E daí ele já pegava e entregava pros clientes. Olha aqui a fotona que eu tirei. E essa época do Matheus Grepio, você corria de... Era a época que você corria de Palmeiras? Não, Palmeiras você corria no Gramacho. Não, foi a época do Bassani, que eu corri uma meia temporada com o Bassani. E o que era o seu carro? Era caixa. Inteiro caixa. Ah, tá. Eu lembro disso, mas eu comecei a fotografar com você a pedido da Glauci, que era a assessora de imprensa do Gramacho, quando você estava de Palmeiras. Glauci Schultz. Schultz. Exatamente. Quando você estava de Palmeiras no Gramacho. Foi a primeira vez que a gente começou a clicar. Ah, é? Foi antes de Terra, isso, né? Não, foi bem depois de Terra. Ah, bem depois? Não, Terra foi na época do Bassani. Ah, tá. Não, eu te conheci na Terra, mas era através da Fernandinha Gonçalves, mas eu acho que eu acabei não fazendo nada de clique pra você nessa época. Aí, com Palmeiras, sim. Eu tenho releases guardados até hoje, de você com o carro do Palmeiras e eu com foto minha. Foi quando a gente começou. Tá vendo? E depois foi pra Línea. Que daí a gente começou a trabalhar direto. É, na verdade, teve algumas corridas que você não pôde ir de Línea. Daí você, você me falou do Duda e daí o Duda também, muito gente boa também, foi lá e um grande profissional também, tirou altas fotos e nas corridas que você não podia ir, daí o Duda tava lá. Sim. A gente tem muita conexão de trabalho, de estar junto e abrir portas, como por exemplo foi da Truck. A Truck, quando o Christian foi convidado pra andar de Truck, eu fui nas duas primeiras corridas dele, eu ainda não era fotógrafo da Iveco. Ali eu me tornei fotógrafo da Iveco e fiz dois anos de temporada de Truck com a Iveco, porque o Christian... e o Christian não correu pela Iveco, só que eu fiz um portfólio com o Christian, conheci o diretor de comunicação da Iveco, dá uma olhadinha nessas fotos aqui. O cara pirou nas fotos e a partir dali, por eu ter ido com o Christian, eu virei fotógrafo da Iveco. E o único motivo que eu corri de Truck foi porque o Geraldo tomou um gancho. Se o Geraldo não tivesse tomado um gancho... Geraldo... Geraldo Piquet. Geraldo Piquet. Se o Geraldo Piquet não tivesse tomado um gancho de duas corridas, eu não teria corrido nunca de Truck. E eu não teria provavelmente feito o Truck em duas temporadas. E sido campeão com o Beto Monteiro de Iveco, que foi bem legal. Então, você vê como é que uma coisa puxa a outra, né cara? É a teoria do caos, né?